Olá, minha amiga, meu amigo. A semana está terminando e é hora de ler para vocês o meu artigo que sai na quarta-feira em 38 jornais e vou ler para vocês com comentários nas entrelinhas. Não esqueça da inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é, como saiu na quarta-feira, de cinzas, Quaresma na Democracia. Hoje começa a quaresma, saiu na quarta-feira, para os católicos, para cristãos e, mais principalmente, para os católicos, que levam mais a sério isso, mais ortodoxamente. Período de jejum e abstinência A origem cristã do carnaval são os excessos dos dias da despedida, da abundância na mesa, antes de começarem as restrições da quaresma. Dias de libertinagens para ironizar, debochar, criticar como faziam as marchinhas de carnaval da minha mocidade. Que saudades daquele carnaval inteligente, com sátiras, aos costumes, à política. Eu já falei aqui, Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas e caiu na letra O. Essa era uma marchinha, né? Acordando dos puxa-sacos, cada vez aumenta mais. Bom, vamos lá. Em dias de hoje, a gente fica desejando que a permissividade do carnaval dure o ano todo. Por quê? Depois do Calabouca já morreu, da então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, em 2016, e da fala anti-censura do ministro Alexandre de Moraes, em 2018, quando ele disse quem não quiser ser criticado, ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público para exercer cargos políticos. Só que depois disso, muita coisa mudou. Muita gente mudou também. A principal arma da democracia não é o fuzil nem o canhão e muito menos a violência. É a palavra, a argumentação, a opinião, a liberdade de expressão e de manifestação. Por essas armas, o povo, origem do poder, expressa a sua vontade todas as horas de todos os dias do ano, inclusive no carnaval e na quaresma. E de tempos em tempos, nomeia pelo voto os seus representantes, transferindo-lhes poder para fazer leis e chefiar o governo de municípios, estados e união. A escolha é feita por voto secreto e tem que ser com contagem pública e transparente, como determina o artigo 37 da Constituição. porque a Constituição diz no artigo 37 que toda a administração pública nos três poderes é regida pelos seguintes princípios, aí vem lá, impessoalidade e publicidade, ou seja, o público tem que participar, porque o público é o dono. O Estado existe em função do público, do povo. O povo tem que entender como é que está sendo contado o seu voto. Isso é decisão de tribunais europeus, inclusive, quando receberam essa demanda. Bom, aos eleitos, como representantes do povo nos parlamentos, é garantida a inviolabilidade penal e civil por quaisquer palavras, opiniões e votos. Por quê? Porque eles representam o povo. Então, para garantir a voz do povo, tem que garantir a voz dos mandatários do povo. aí eu falo dos juízes. Juízes são nomeados por seus méritos, é o que diz a Constituição, notável saber jurídico, não precisa ser juiz de carreira no caso do Supremo, é o único caso. São nomeados por seus méritos para julgar com isenção, sem interesses pessoais e sem ter o menor envolvimento com o caso em suas mãos. Isso é básico. Se o juiz tem algum tipo de envolvimento, se uma causa está lá, um parente do juiz defendendo essa causa, o juiz não pode julgar. Se o juiz foi ofendido por alguém, ele não pode julgar o seu ofensor. se o juiz tem algum interesse de afinidade com alguém, não pode. Bom, o presidente, os governadores, os prefeitos não mandam nas pessoas. Quem manda nas pessoas é a lei feita pelos representantes das pessoas que elegem constituintes para fazer a Constituição que impõe limites aos agentes do Estado e estabelece direitos e garantias para todos e também limites para todos. Os agentes do Estado são os mandatários que têm mandato ou servidores que não têm mandato, mas estão lá para servir o público. Sujeitos ao escrutínio e à crítica dos mandantes, que são os eleitores, pagadores de impostos, cidadãos. Escrutínio é investigar, escrutinar a vida do sujeito que está lá me representando ou trabalhando para mim. Eu tenho o direito de exigir que ele tenha uma vida ilibada, porque ele está lidando com os meus impostos. Ou está julgando os meus concidadãos, ou está tomando decisões que afetam a vida dos meus concidadãos. os excessos de expressão estão previstos em lei. Injúria, como é o caso aí, a Polícia Federal concluiu que os Mantovani, foi um caso de injúria que nem valeu a pena enquadrar no artigo 140 do Código Penal, o caso lá de Roma. Injúria, calúnia e difamação são crimes previstos no Código Penal. A Constituição garante indenizações para violações da privacidade, da intimidade, da honra e da imagem. O artigo quinto, pétreo, imutável, proíbe tribunal de exceção, garante amplo direito de defesa e estabelece que só o juiz competente, também conhecido como juiz natural, pode processar e condenar alguém. Os direitos e liberdades fundamentais são tão essenciais à democracia que a Constituição manda punir quem atentar contra eles. Último parágrafo. Em tempos de carnaval, a realidade brasileira desfilou desnudada pela avenida e o público percebe que a Constituição é marca de fantasia para avanço de autoritarismo, enfraquecimento da representação popular, na medida em que se tiram imunidades, na medida em que violentam os representantes do povo. Desequilíbrio de poderes, na medida em que um poder se sobrepõe aos outros e, principalmente, controle do sagrado direito de expressão e de manifestação. É tudo que querem sobre as redes sociais, por exemplo, com o apoio da mídia tradicional que sente a concorrência. Aliás, caiu para a metade, caíram para a metade as audiências e as assinaturas. Cala a boca ressuscitou e autoridades públicas não aceitam ser criticadas. A alegação paradoxal é que as ações autoritárias e anticonstitucionais são para defender a democracia em perigo. O perigo é justamente calar. Quando se calam os contrários, mata-se a democracia. Com jejum e abstinência de liberdades, todos os dias se tornam quarta-feira de cinzas. De Brasília, Alexandre Garcia. E aí Obrigado.